Olha só, eu gostava das historiografias. Mais uma página de maconha neste programa. Ah! I wanna love you! We'll be together! Alô, Lebo! Ô, Lebo, hoje sabe o que eu encontrei na firma? Quem, Paulo? Ah, encontrei ele, o glorioso príncipe. Ah, o príncipe tava aí? O glorioso príncipe tava aqui, eu olhei pra ele, ele olhou pra mim, ele olhou pra mim, eu olhei pra ele e eu disse, príncipe, foram um pra cada lado. Eu te amo, príncipe, eu te amo, vamos fazer o pau com aquele e o príncipe, tamo vendo. Tamo vendo. Pause, se liga na Austrália, Canberra, Canberra é a capital da Austrália, se torna a primeira cidade da Austrália a legalizar a maconha. Legalizou lá, é? Canguru pulando! É, canguru de óculos escuro, o texto aprovado, que entra em vigor logo na virada do ano, retira a punição por posse de até 50 gramas de maconha seca ou 150 gramas de maconha fresca. Essa aí é aquela soltinha. Desculpa, quantas gramas, Feta? 50. É, 50 de maconha seca e 150 de maconha fresca. Ô, Magnata! Não sei a diferença, meu irmão e Neu. Eu posso perguntar aleatoriamente pra alguém da mesa? Claro, Pause! Óbvio, fica a vontade! Assim que possa até, né, possa ter uma intimidade. O que seria 50 gramas aqui nesse negócio aqui, Rafinha? É um controle desse? É metade do controle, Pause. Isso aqui é da seca ou é da soltinha? Essa aí é da soltinha. É da soltinha. Tá bom, deixa eu fazer a pergunta. O famoso camarão. O famoso lagostinho. Ele é fresco. O lagostinho. Ou é seco. É o seco. O camarão é fresquinho. Tem que estar fresquinho. Ele é fresquinho. Fresquinho é melhor, né, Potter? Ali, óleo, pode fazer... Camarão, se não for fresquinho, nem vai, né, Magnata? É, o camarão tem que ser fresquinho, Potter. Eu sei, eu sei. Ô, Magnata, aqui eu já trabalhei de tudo quanto foi coisa. Já fui pescador também, né? E ali, quando eu vim pro sul, eu vim naquela região de Laguna ali, quando os gaúchos iam tudo pra... Ah, muito camarão. Os gaúchos iam tudo pra Santa Catarina, ficava aquele engarrafamento, quando tava, né? Farol de Santa Marta. Quando o pessoal tava reformando a BR ali, aí eu ficava ali vendendo. Os caras faziam um gesto pra mim, que eles colavam o indicador no polegar e faziam um gesto como se estivessem empinando uma pipa. Pescando, pescando. Aí eles tavam querendo camarão. A gente vendia muito ali, Magnata. Muito. Alô, galera de Laguna! Kira! Haha! Tchau! 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 Tchau.